Inclusive, falando em prefeitura, a gente vai comentar agora a decisão mais recente. O prefeito de Teresina, doutor Pessoa, assinou nesta quarta-feira um decreto que determina que será obrigatório o uso de máscaras em todos os serviços de saúde. Há algumas exceções previstas, como por exemplo, para crianças menores e para indivíduos incapazes de manusear as máscaras adequadamente. Ao vivo, este é o assunto que nós trataremos agora com a Ana Paula Barreira, que traz mais informações. Boa noite, Ana Paula, é com você. Isso mesmo, viu, Beto? Tudo aí que você falou, esse decreto foi assinado hoje. Boa noite para você e para todo mundo que está assistindo o Conversa Franca. Essa é uma estratégia que ficou definida para evitar que o aumento de casos seja ainda maior, já que conforme o painel situacional da 51ª Semana Epidemiológica, que foi emitido pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, aponta que houve 135% do aumento dos casos aqui na capital. 33 pacientes seguem internados. O estado de saúde é estável. Até o momento não foi confirmado nenhum óbito em decorrência da doença. Mas já fica um alerta aí, né, todos os envolvidos aí da Fundação Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde Unidos, o COE, para evitar que aumente ainda mais esses casos, ainda mais que está chegando as proximidades aí de festas. Tivemos o Natal, agora está chegando aí as festas do Ano Novo, então vem essa preocupação. Então, por isso, segue obrigatório inicialmente até o momento, né, dentro dos locais estabelecimentos de saúde, e também fica também o alerta para as pessoas que têm algum tipo de comorbidades, também para utilizar a máscara fora de hospitais e clínicas, nas ruas, locais fechados principalmente, e também aquelas pessoas que estão já com a doença confirmada, o teste positivo, com sintomas ou que esteve próximo de outras pessoas. Quem falou com a gente sobre o decreto, que foi assinado hoje pelo prefeito doutor Pessoa, foi o doutor Valfrido Salmito, diretor de Vigilância e Saúde da Fundação Municipal de Saúde. Vamos conferir. Diante do cenário epidemiológico que temos vivido, com o aumento do número de casos COVID, e também da proximidade com as festas de final de ano, e com o número de pacientes que a gente tem internado nas nossas unidades, a Fundação Municipal de Saúde recomendou à Prefeitura de Terezinha que decretasse a obrigatoriedade de máscaras para os serviços públicos e privados de saúde da nossa capital. Além disso, nós recomendamos uma diminuição no horário de visitas para evitar o aumento da exposição dos pacientes que estão internados, e também o uso de máscaras para acompanhantes e visitantes em hospitais. Além disso, a gente faz a recomendação para os pacientes que têm comorbidades e problemas imunológicos e oncológicos. Esses pacientes que têm problemas de saúde devem sim continuar usando máscaras a título de recomendação e não de obrigatoriedade. Pois é, o doutor Valfrido Salmito, ele reforçou aí o que eu já tinha falado, né, de pessoas com alguma comorbidade, e também acrescentou aí a questão das pessoas que vão visitar algum paciente no hospital, algum familiar no hospital, algum amigo, alguma pessoa, também ter todo esse cuidado. Então, essas são as informações, Beatriz. Daqui a pouco eu volto com mais notícias aí, que nós temos ainda agora, sobre a Universidade Estadual do Piauí, a greve. Já, já eu falo sobre isso. Perfeito, Ana. A gente aguarda daqui a pouquinho. Eu chamo você.